O empresário querer uma porcaria dessa no cargo, sob todos os aspectos, a gente tem que bater nesse ponto. Bolsonaro não é só ruim porque ele é misógino, machista, racista, não. Ele é um péssimo administrador, ele é um péssimo presidente e o povo mais pobre, sabiamente, a mais sábia das faixas de renda viu quem é Bolsonaro e sabe quem é que fez bem para eles e para o Brasil, que foi o Lula. Eles têm memória de como o Brasil era bom. Na verdade, o Brasil era bom na época do Lula para todo mundo, para pobres, mas também para ricos. E o pobre é justo, ele tem memória, ele não é igual essas pessoas que fazem de conta que o Brasil era ruim com o Lula, não, porque é fazer de conta essa mídia comercial. fingindo que o Brasil era ruim com o Lula. A quem eles enganam, né? Só enganam, pelo visto, a uma fatia da classe média que demonstra nenhuma sabedoria, nenhuma sabedoria, sinceramente. Demonstra ódio de classe, ódio aos pobres. Petista tem 56% das intenções de voto, enquanto o Bolsonaro tem 16% entre os mais pobres. Nesse segmento aí, a diferença é grande. É, são 40 pontos. Não, e no Nordeste. No Nordeste, acho que são mais de 40, porque o Lula lá está com 62. Então, no Nordeste, depois alguém vê a diferença. Você dá certeza. Deixa eu falar que eu moro aqui em Maceió, e Maceió foi a única capital onde o Bolsonaro ganhou no Nordeste. Capital. O Bolsonaro perdeu em Alagoas nas eleições, mas ele ganhou em Maceió. E a gente via aqui, logo ano passado, muitos adesivos no carro de Bolsonaro, não sei o quê. E eu tenho um adesivo fora Bolsonaro gigantesco no meu carro, né? E agora, os adesivos Bolsonaro sumiram. Você não vê mais nas ruas adesivo Bolsonaro. E eu agora, quando passo com o meu adesivo fora Bolsonaro, o pessoal buzina. Só falta... Ontem tinha uma pessoa quase se jogando para fora do próprio carro para fazer assim para mim, sabe? Então, assim, eu estou sentindo aqui em Maceió que o jogo já virou completamente essa ex-capital bolsonarista, ainda bem, que mudou o jogo aqui, né? Tchau, tchau, tchau.